Opa! Aqui é o Pedro Conte e esse é mais um vídeo de Jogos em Flash. E dessa vez, o jogo da vez é o nada mais nada menos do que Flash, The Portal Version. Eu acho que todo mundo sabe o que é o Portal, como algumas pessoas falam. É um jogo criado pela Valve, onde o cara usa uma arma para resolver o puzzle que é uma fase, ele tem que chegar até o final da fase, certo? E ele tem essa arma que abre portais. Acho que todo mundo deve conhecer o que é o Portal, né? Então vamos lá! Essa aqui é uma versão feita por fãs, em Flash. E cara, não vai pensando que esse jogo é simples, ele é bem legal, tá? Ele chega até a parecer com o jogo original, ele tem a mesma dificuldade de aprendizagem, né? De acordo com o que você vai passar nas fases, ele vai aumentando a dificuldade, ele vai te mostrando como é que o jogo funciona, tá? Então vamos lá! Eu tenho os comandos aqui, o W, S e o D, né? Que a gente pula, se movimenta aqui e tudo. Eu tenho o Portal, ai meu mouse tá meio doido agora, ai meu Deus do céu! Vamos lá! Certo? Se não me engano o Portal só funciona nas partes brancas, tá? Passamos aqui e tal. O R reseta os portais, tá? Então vamos lá, vamos passar de fase aqui. Por enquanto as fases estão bem simples e tal, tá de boa. Vamos lá! Tranquilo! Beleza! Tranquilo! Fase 2! Aí vai passando as fases e você vai sentindo a dificuldade de aumentar, tá? Que nem agora, por exemplo. A gente vai ter que fazer já um Portal diferente, ó. Tá vendo? Vai pegar impulso aqui. De acordo com a velocidade que você entra no Portal, ele te joga a mesma velocidade pro outro, né? Ó, aqui ó, a parede já é preta, a gente não consegue abrir o Portal, né? Tem que abrir bem na beiradinha aqui, ó. Vamos lá! Tá vendo que ele vai... Ele é igual ao jogo... Igual não, né? Parecido com o jogo original, ele vai te mostrando... É... Ele vai te ensinando como que o jogo funciona ao decorrer do jogo, né? Então vamos lá! Deixa eu ver se consigo abrir o Portal. Oh, não rapaz! É, pode ser aqui também. Não tem problema, a gente... A gente resolve aqui. Tá muito aqui perto... Orimpo de Batete! Vamos ver aqui agora... Ô, filha da mãe! Um aqui e um aqui, ó. Um aqui, mais pra cá. Ô, filha da mãe! Chimboca da chimboca! Aí! Opa, não tô conseguindo aí, consegui. Simbora! Level 5! Vamos ver, ó. Aqui já começou, tá vendo? Ele deu até uma dica aqui, ó. Pra baixo e pra cima. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiramente... Vamos colocar um aqui e um lá. Beleza? Então, agora o que que a gente faz aqui? Eu pulei aqui pra... Senão eu não consigo... Filha da mãe! Aí! Consegui! Aí... Ah, já ferrou, já ferrou. Não consegui, não consegui. Peraí, vamos lá. Abre aí, meu! Aí! Já fiz tudo errado de novo. Portal infinito! Portal infinito! Opa! Essa aqui vai ser um pouquinho difícil, hein. Peraí que, meu, tá dando um lagzinho aqui no... Nesse flash aqui. Às vezes ele dá umas travadinhas, viu? Ele é meio... Não sei se tem que diminuir o gráfico dele, não sei. Ah, se não me engano o O... É o O? É, ele diminui o gráfico, tá vendo? Vamos ver se é isso. É... Vamos voltar lá. Tirar ali em cima. O O ali... Tem três tipos de gráfico. Esse... O perfeito, né? Esse e esse. Vamos lá. Ah, meu Deus! Nossa, o cara já tinha morrido só com a velocidade. R... Vamos lá, minha gente. Força aí. Me ajuda aí, me ajuda aí. Não deu. Ah, acho que eu tenho que pular, se não me engano. Pra dar um pouco mais de velocidade. Ô, filha da mãe. Eu sempre esqueço. Ó. Aí, consegui, tá vendo? Eu tenho que pular junto pra dar um pouco mais de impulso. Vamos lá. Level seis. Ó. Já tem... Já tem as plaquinhas aqui. Coloca aqui, coloca aqui. Aqui. Pegou impulso? Bora! Tá vendo? Isso aí foi rapidinho, hein? Orem! Que que é? Vamos lá. Level sete. Level sete. Vamos ver o que a gente faz aqui agora. Vamos lá. Beleza. Deixa eu pegar mais um. Não foi. Ah, deixa eu pular. O pulo é o... Ô, filha da mãe! Ué! Foi, foi, foi. Agora... Opa! Vou resetar aqui. É... Tem que ser o portal aqui agora. Só que eu não tenho a menor ideia. Pô, foi fácil! Foi fácil, cara! Simbora! Level oito! Tá vendo? Eu não sei quantas fases tem, tá? Eu vou jogar aqui até um... Acho que até a décima, né? Vamos ver. Décima... Décima quinta aí. Se for rápido, né? Ah! Onde é que eu vou? Ah! Ó! Se liga, se liga. Ó! Entendeu? Entendeu? É, cara! O negócio tá ficando difícil. Mas... Porém... Não, não, não é... Não é aí. Vamos ver. Opa! Consegui. Level nove! Vamos ver agora. Ai, ai, ai. Não podemos cair, hein? É, simplesinho, né? Simplesinho. Ele tá falando, ó... Se você cair, você vai morrer. Agora corre, corre, corre! Nossa! Não sei como eu sobrevivi agora. Quase achei que ia voltar no... No portal azul, hein? Vamos lá. Tem que fazer aqui, ó. Joga o portal aqui, joga o portal aqui... Cai bem na... Ó o fuck. Ai, minha perna! Caraca, bicho. Doe em mim essa aí agora. Vamos lá. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Estamos aqui só na... Essa aqui é um pouquinho difícil, hein? Vamos ver... Aqui, eu acho. Ai, corre! Isso! Senão a gente queima aqui, cara. Vira poeira. Décima terceira fase. É, eu... Ouch! Vamos de novo, né? Ai, pra onde que eu vou? Oh fuck! Oh my god! Eu acho que eu errei. Eu não sei... Ai, filha da mãe... E agora? Caramba! O que que eu faço agora? O que que é aquilo? Eu tenho que entrar lá... Ah! Oh shit! Meu, é muito rápido. É, agora vocês vão... Ter que... Aguentar eu morrendo aqui agora um pouco, né? Vamos lá. A primeira coisa tem que ser atirar pra cima, hein pessoal. Então vamos lá. Tirou aqui, passou, beleza. Ai eu tenho que... Atirar no chão. Deixa eu deixar o portal aqui, né? Eu não sou... O que que foi isso, cara? Fala sério, mano. Ai caramba! Isso, é. Eu to meio... Dyslexo, né meu? Isso. Bom lugar que você colocou. Beleza. Caraca! Consegui. Ai caramba, nem vi que tinha esse negócio aí. Décima quarta fase. Minha menor ideia, como é que eu vou... Quê? É... Fiz tudo errado, né gente? Nossa, você viu como eu fiquei até em silêncio agora porque... Fala sério, né? Esse quebra-cabeça eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer, cara. Mas vamos lá. Música Música Não, não, não Bom, é isso aí pessoal, acho que eu vou demorar um pouquinho pra passar essa fase aqui Então vamos lá né Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha aí Se vocês gostaram do jogo, comente aí Deixe seu comentário que você achou do jogo Se você não gostou também, comente aí, beleza Se você gostou do canal, se inscreva Não esqueça de se inscrever, tá Para receber e-mails com novos vídeos Beleza pessoal, e é isso aí Eu tô indo embora, vou tentar passar essa fase aqui Que eu não passei, passei vergonha Mas deve ser mó simples esse quebra-cabeça aqui E é isso aí Vou indo nessa E... Falou! Tchau! 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 Tchau!